Música O fim de semana chegou e é hora de relaxar e se divertir. A Atibaia TV traz agora pra você as atrações da 34ª Festa Flores e Morangos de Atibaia. Sábado, o dia começa com o Grupo Tirol, da Áustria, seguido da apresentação de Bom Odor. Do meio-dia a uma da tarde. Na sequência, se apresentam grupos de dança e música típica alemã, croata e árabe. Às quatro da tarde, o destaque é do Grupo Kawasuji Seriu, Taipô de Atibaia e Marico na Carrira. A programação do dia se encerra com nova apresentação de Bom Odor. Num domingo, o Bom Odor inicia a programação da festa, seguido de apresentação de dança russa e do Grupo Balé Estágio de São Paulo. Às duas da tarde, o Taipô de Atibaia se apresenta, seguido de grupo de dança e música alemã. Às quatro da tarde, a fanfarra municipal de Atibaia anima o público. A festa traz às cinco nova apresentação de Bom Odor. Prestigie o evento neste fim de semana e desfrute de muita cultura, além de provar das inúmeras delícias gastronômicas e apreciar as belezas das flores do pavilhão de exposição. Música 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 Legenda Adriana Zanotto